Olá galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui em São Paulo, no hotel e eu tô indo agora para o Shopping Guatemi pra um evento que vai ter lá na C&A do Cartoon Network das meninas superpoderosas Eu fui convidado pelo Cartoon pra participar desse evento e vou levar vocês comigo, vamos lá? Acabei de chegar aqui no evento do Cartoon e tira uma foto de seguidor a Ana, a Ana, a Ana a Ana, a Ana, a Ana, a Ana, a Ana a Ana, a Ana, a Ana, a Ana vou tirar uma foto Qual que é seu nome? Beatriz Beatriz e o seu? Manoela Manoela? Um beijão pessoal Muito mais uma seguidora aqui do canal Oi pessoal, oi Fiquei muito feliz quando eu cheguei porque tem um pessoal que tá lá eu entrei e bastante de vocês vieram pedir autógrafo, tirar foto um big beijo pra todo mundo que pediu isso tá bom? Fiquei muito feliz Gente, eu ganhei essa pulseirinha aqui ela é da florzinha pra eu poder entrar aqui no evento a decoração aqui tá linda na C&A o cartão, olha só as meninas superpoderosas estão aqui na escada a série tá muito linda e ali tem umas poderosas ali também galera, tá cheio de novidade aqui olha só a docinha, minha menina superpoderosas favorita e eles estão lançando, ó bolsa, boné aqui tá ela e olha só aqui tá também e aqui tá o macaco louco e aqui tem o balão, ó da cor de cada uma o verde da docinha já cheguei aqui em cima dessa parte tô com a Amy aqui gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, ó da coleção das meninas superpoderosas e a Bruna Vieira e a Manu Gavassi estão aqui se der, eu vou gravar um pouquinho com elas pra vocês verem acabei de encontrar a Bruna Vieira tudo bem, gente beijo tchau, tchau acabei de enchar o Rick e a Carol chegaram aqui bebendo o que eu tô tendo a assistir é só entenderam assim eu vou querer para o outro canal até escuta aqui, gente eu mando essa televisão da sala tá diferente, eu acho muito legal porque eu posso que você pode ser o que você quiser você pode ser na nona você pode ser sensível você pode ser indecisa isso é muito legal e eu acho que isso a gente consegue perceber na coleção, né eu tenho muito uma pessoa na cara de bravo, ó vai me olhar com uma cara de docinho você eu te vendo aí mas tem que gritar bem alto quando eu falar um, dois, três todo mundo grita Girl Power então um, dois, três Girl Power E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal